oi esténia olha que coisa linda cara você gostou do novo trator da fazenda mano mano cara eu adorei esses trator novos na fazenda acho que ficou o mineu mais mano eu tô doida pra começar a trabalhar com isso também né sim ainda será que é algum trabalho para eles aí para tu ser é estigned brutto mano mano para ser bem sincero eu acho que na fazenda por enquanto vai ser só colheita de soja, inclusive aqui, cara a roça cresceu e ficou muito bonita viu, mano? Deixa eu ver, é muito bonita, vamos ver, é muito bonita é muito bonita porque é uma soja, mira, é uma soja muito bonita, galera vamos ver obrigado, né, rapaziada? Ah, obrigado, eu sei que eu sou muito linda tá bonitão mesmo, hein? ó, será que um 7J desse aqui dá pra engatar na bazuca, né? pra dar já estrear ele? mano, eu acredito que dá, cara, eu já vi tem um fordão puxando a bazuca, cadê? Por que que um 7J não vai puxar, né? Então, né, então vamos meter o bichão pra água de fogo já, ó, estéreo, vamos massar o bicho já eu sei isso que é tão pulante aí, rapaziada por enquanto a gente vai iniciar os trampos aqui já vai deixando aquele likeão pra nós, já vai se inscrevendo mano, porque o trabalho aqui, vocês estão ligados né, nós não param aqui, tá ligado? Só o Renan que vai gravar muito mais vida e o que segue, né? Pô, cabuda, eu sou o primeiro que tá trabalhando até porque eu fui o primeiro até com o trator já funcionando ali do jeito, aquecendo pra gente meter a pressão na colheita aí você tá aqui, homem, você tá aqui no trabalho? o trator não precisa aquecer não, esse aí não, esse aí é novo, né? ah, mas, cara tem que aquecer, cara esse aí não é movida manivela, né? não, não é movida manivela outras coisas, né, viu? tem outra coisa também, tá, rapaziada a gente pagou caro, mano, pra deixar esses trator aqui mais uma safra, mas a gente deixou, tá? mas foi caro, por que não? tá barato, não e cobrou quanto, mais ou menos? ah, mano, não faço ideia, velho a galera que tá aí vai saber mais tipo, mano, o pessoal acha que tá mais ligado na série que mais, né? é verdade, o rapaziada tá ligadinho na série e não pode esquecer das lives também, né, Estelion? que a gente tá fazendo, né? é, com certeza, pessoal, fica de olho inclusive a gente tá jogando no mapa novo lá e se vocês quiserem, pessoal a gente vai trazer alguns episódios pra série, mano acho que vai ser bem top do YouTube, na real, né? exatamente mas, Estelion, vamos fazer o seguinte, cara quero fazer uma coisa diferenciada hoje, mano ah, deixa eu adivinhar essa aqui começa com a minha colheita isso, eu quero entregar o teu coletadeiro hoje, mano toda vez eu nasci de case hoje você vai colheita e não dá a minha colheita foi engraçada, né? a sua colheita foi engraçada mas tá bom, rapaziada, dá um desconto primeiro dia aí que a gente tá gravando importante o que importa é um filme forte e vambora ô, ô ô, ô ô, ô calma lá sabe que não foi nem eu, né? calma lá, calma lá não criamos cânicos não foi nem eu que fiz isso o pedal freando sozinho mas tá bom deixa eu sair aqui o bom é que tem como sair de ré aí pra depois sair, né? ó, galera como é que fica a luz do freio coisa sozinho agora parou só porque eu ia mostrar pro pessoal olha lá mas, mano você não tinha abrido isso aí armado tudo falando aquele dia que tinha arrumado cara, eu tinha aberto, mano mas você sabe que isso aqui, né? é uma coisa complicada porque você já viu o teu e você viu que não jantou polo nenhuma, né? mas o meu eu pensei porque era por causa do tempo que existe, né? o volante, né? o meu eu não fez um negócio tão sério, não eu fui fazer um negócio rápido, tá ligado? isso aqui, pra ser bem sincero acho que é só trocando o sensor, mano é, você vai ter que tirar a tua plataforma ali primeiro, viu? é a tua, no caso, né? é, tanto faz você tá com a colheitadeira e a tua rapaz, ele deu a colheitadeira e eu dei pra mim porque a colheitadeira ele tá sem jeans do Beleza tá fácil, sem vergonha esqueci eu tava sem jeans na colheitadeira eu esqueci, mano eu nem, tipo, eu nem sabia, mano é, você é safado, mano não, mano o pior que eu fui na inocência, mano eu não lembrava olha esse Renan, galera na moral, mano eu não lembrava, galera juro por Deus, mano não lembrava confia nisso não, hein? não, eu não lembrava, galera juro por Deus, mano não foi na intenção até porque também você tá reclamando o Kelvin é só pegar e encher isso aí e pronto é, encher, mas não é aqui mas enfim, mano vamos trampar aqui que eu acho que dá pra gente trabalhar tranquilo hoje, tá ligado? porém, depois eu não tenho que ir lá buscar um diesel vai ter que comprar um recipiente pra pôr o diesel também, né? deixa eu desdobrar aqui a caldinha dele, né? vamos desdobrar o traseiro da máquina do Renan você gostou do meu canal aqui na colheita da safra de soja o Renan, eu acho que pode falar que é uma mega safra, né? é que é a mega safra, mano porque o tamanho do campo é pequeno, né? tem então já pode ser considerada uma mega safra de soja de novo aí, ó você pode acolher o soja aqui? pô, mano não vou conseguir lembrar, velho eu não tô lembrado também não, galera mas se tiver alguma coisa aí ou se vocês lembrarem que alguma coisa foi acolhido de soja nos comentários aí pra dar na internet sim, mano eu acho que não, velho eu chuto que não, mano não lembro, tá ligado? eu também tô mandando mano, vamos fazer o seguinte se a gente tivesse colhido soja é tem zero de litros então a possibilidade da gente ter colhido soja aqui é mínima, tá ligado? é verdade eu parei com um pouquinho, né? pra nós resetar o como é que fala, cara? a produção, né? a produção pra limpar o mapa de produção e vamos continuar, galera eu tô há tanto tempo, mano o que a gente colheu a última safra aqui que eu não me lembro mano, eu acho que foi a veia pra gente poder colher a palha, né? e as vacas? como é que tá será a questão delas lá de comida, mano? mano, passou um tempinho, cara muito possivelmente a gente vai ter que jogar um pouco mais depois, né? deixa eu dar uma olhada aqui oi, Stelly oi capacidade total de alimentos, velho beleza beleza é, já vimos que essa vaca aqui tá no estilo daquela outra que nem começou, né? nossa, galera essa vaca vai dar um trabalho pra gente mano, na real eu acho que a gente não colheu milho também nesse sapo, viu, mano? nessa fazenda aqui não? não, acho que não acho que eu me lembro que colhemos sim, Stelly milho, cara será, mano? milho? eu falo que não porque eu acho que a gente não tem nem barra de corte de milho, né? nem compramos mas é verdade a gente pode ter lugar também, né? sim não, mas eu não colhei milho, não ainda não, né? é não, é verdade, Stelly a gente fez silagem, né? foi, foi silagem só que não foi nem de milho foi de milheto é verdade, é verdade foi de milheto vou na câmera interna um pouco aqui, galera porque já fomos bastante na externa, né? eu sei que tem uma rapazada pode falar o meu falei que eu também vou um pouquinho na câmera interna ah, tá só isso é porque a galera também gosta da câmera interna, né? então é bom dar uma diferenciada é, isso aí regulei o molinete ele tava meio desregulado apesar vamos seguir, mano como eu falei pra vocês fazer a beiradinha, tá ligado? pra manobrar melhor e depois ir voltando no GPS, né? coisa de vagabundo isso aí, viu? é nada coisa de gente que gosta de trabalhar nos mínimos detalhes isso é meticuloso isso é o quê? meticuloso ó, isso aí não tem no meu dicionário não, hein? beleza depois tu pesquisa no gulugulô pergunta pra tua no gulugulô? pra tua equadote, hein? vou ver no gulugulô depois depois tu pergunta pra tua tua coisinha aí eu não sei nem falar a palavra, cara quem quer eu vou testar vou falar a mão dela não, senão ela vai responder é, tem que tomar cuidado com isso aí qualquer nome de se eu falar referente a meio que o final você é meticuloso esse você nossa, como que eu vou explicar pra você, cara? esse é cuidadoso você fazer as coisas nos mínimos detalhes tá ligado? eu não sei explicar pra você certinho mas é mais ou menos isso não vai tentar explicar porque no meu dicionário não entra isso aí beleza no meu dicionário não entra isso aí é, na verdade essa palavra ela combina com outras coisas se você for levar pro sentido dela você deve ter pensado que coisa ruim, né? não não? o que eu pensaria? não sei e olha lá o cara tá botando a palavra na minha boca sem eu saber oxê não sei eu não botei palavra imaginei, entendeu? ah, mas vai onde desse jeito? desse jeito não tem jeito, né, cara? minha colheitadeira aqui agora, mano tá com 68% quase 10 mil litros aqui de soja, mano rendendo bastante pelo jeito deixa eu abrir o mapa aqui, vamos ver, galera é, tá rendendo acho que de 90 120% mano, em alguns lugares os que rendem menos algum lugar compensa, tá ligado? então tá bom é, mano mas você sabe que aquele lado lá do mapa é de onde o mais rende, né que é o lado verdinho lá, né? lá é o melhor terreno que a gente tem, galera lá rende demais, galera aquela parte aquele pedaço lá é o melhor que temos aqui severidade olha, vai quase encher aqui, hein? lapiseira, mano aqui também já tá 77% essa máquina dele, galera é um pouquinho maior de grãos se não me engano, mano capacidade de grãos o tanque dela ela é maior maior do que a CR tu aqui ó, 90% aqui já, ó nossa, cara a defesa são boas deve ser de risco aqui na vida real, cara cara, deve ser bom demais, né, mano trabalhar no GPSzinho não estou nem sendo GPS mas eu trabalho aí com o arzinho condicionado escutando o Zé Marmita com essa fome que tem um radinho, né se você quiser colocar sim aí vai só curtindo, né na hora nova eu tô de bom, mano gente, eu coloquei com a roda também faz parte da vida coloquei com a roda imagina se fosse STS então, né STS tá ali lá na frente do outro lado já não ia nem parar galerinha que tá ligado nas livezona e viu que a gente tá com as máquinas meio cabulosas lá tá, pessoal vai lá pra vocês verem mano, é fácil vocês acharem a gente lá na roxinha, galera Style Games UFC e Renan Gamer UFC, mano caraca, a gente tá trocando umas ideias bacanas com os maquinários novos lá, né, Renan o se tem, viu tudo raiz ainda, hein tá, tamo colhendo com as máquinas diferenciadas aqui é gigantona, né, rapaziada porque aqui os mata a gente meio que é obrigado a colher com essas máquinas grandes mas lá lá tá mais raiz vamos embora, Style primeiro carregamento na bazuca do novo trator, hein top a máquina aqui também já encheu, cara essa máquina aqui, mano ela tem a suspensão bem mole, né, mano ela balança bastante eu vi também, mano cara, eu jurava que você tinha caído não, não é que eu tô aqui concentrado aqui pra não dirigir errado ah, você tá concentrado? tá tô concentrado aqui pra ver o que você tá vindo tá vindo por trás ali, né da colheitadeira coloca atrás de você me faltar o professor, rapaziada acho que eu vou esperar ele descarregar mesmo que muito possivelmente depois a gente vai ter que fazer mais uma colheita aí e eu quero dizer rizona, né só dá do meu mapa né, já, né mas já, homem o meu irmão trocou aqui, ele tá com ah, não pode brincar você mais um pouco aí, depois eu pego vamos olhar aqui o Renan chegando com o trator novo não deu nem tempo, galera deu te matar um pouquinho a soldado da maravilha que ele é morta mas não vou desse jeito não terei ela tá chegante aí como sempre, né ó, tá a 7J ficou legal na bazuca, hein olha, são as antenas dele aí é, tá aparecendo as anteninhas do Chapolin colorado e o pior que tem animação, viu tô vendo tem animação, filho ficou bonito demais, velho esse 7J aí topzera, mano esse aqui é o tal do 7J, né, rapaziada o que? é o 7J ah, entendeu tá o pedido dele agora briga com quem colocou que não foi eu, não nem eu você é bonita demais pô, esses pneuzão aqui, cara mas deu uma cara pra ele de crescididade, mano até que ficou legal ficou bacana demais, mano vou pegar ele aqui pra mim descarregar depois aproveito e vejo como é que tá beleza vou continuar a colheita aqui depois a gente tira aquela print marota e já era é isso aí, gafanhoto cheio de... é corvo isso aqui, cara? é corvo corvo, né, acho que é é, é corvo não sei se fosse você que falou o pedido pra galera é, mas aí não vai ter nada do que eles comerem, não, viu geralmente eles comem com o do planta, né quando tá plantando aparece demais galera, esses dias teve praticamente live quase todos os dias, mano só faltei segunda-feira que daí foi dar uma descansadinha mas fiquei de hoje tendo bastante live isso aí que não é no instalar também que a gente tá avisando por lá, tá, pessoal eu também eu também não fiz um na segunda, não porque eu fui descansar, mano mas a gente fez no sábado e domingo também, né geralmente a galera que tira domingo pra descansar fez o contrário, né que foi no domingo e descansa a segunda mas pensando bem é até bom, né porque a gente grava na terça, né é verdade então a gente descansa na segunda e na terça já tá de novo empenhado é descarregou e é isso aí, galerinha os tênis vão lá continuar com o tênis onde eu vou trabalhar vou pro camarada não quero nem saber porque quero matar um pouco a saudade não deu nem tempo ainda e é nóis, galera deixa que eu like eu comento aí embaixo que não esquece segue a gente nas redes sociais da Rochinha que tá tendo live também tamo junto fico com Deus falou fui